Legendado por Paulo Montenegro Legendado por Paulo Montenegro Hum... Eu vos... Depois vos mostrar... como é que se... assalta uma turquinha de valores. Ah, o que te saltar. Eh ba, sério!? Um é semi. Só para pedir ajuda. Lá não mandavam. Foi? Acho que não furou. Furei os pneus. Agora eu vou matar. Está morto. Até a gente da janela. Oh shit. Oh shit. Boa. Para a poxa. Para matar o Alcatraz. Ah está ali parado. A sorte é que ele não desaparece. Senão isto já estava... Já estava tudo fudido. Eu vou conduzir isto. Não. Alguém me está a dar tiros. Mas... Caga tiros. Agora eu tenho que tirar a linha desta porra. As pautas que eu bricou. Olha. Ah foi. Agora está a andar sobre a gente. Ai. Vai andar para a barraca já. Vai andar para a barraca. Olha vai ser mesmo aqui. Aqui. E... Ah. Vamos meter aqui um bocadinho mais para a frente. Mais escuro. E é aqui. Agora eu descobri como é que esta merda... Como é que esta merda se abre. Eu não me lembro. Não me lembro que este é. Não. Definitivamente não é assim. Hum... Hum... Não vou fazer isto com a granada. Hum... Ya. É mesmo isto. Ah está. Faciliem. Não tenho nada a saber. Aproveitem quando virem as carrinhas para os roubar. Acho que eu tive pouco lucro. Tive apenas 40 mil. 4 mil aliás, mas acho que dou mais. Não sei. Bom jogos. Tchau, tchau.